Eu estou com o delegado da Polícia Federal, Cleo Elmato. Delegado, existe nesse trabalho de investigação a configuração de formação de quadrilha? Ainda não podemos identificar realmente a tipificação de todos eles, mas se ficar provado que essas pessoas estão agindo em cunhão de vontades para cometer crimes, aí sim teremos um crime de associação criminosa. Identificou qual a participação do prefeito Amasta? Até o momento o que temos é que o prefeito, como gestor máximo da prefeitura, ele tem ciência dos atos que estão ocorrendo, sendo praticado pelos seus coordenados, no caso pelos secretários. Queremos realmente a partir das oitivas dele confirmar até que ponto ele tem a participação nos atos investigados. Doutor, qual o secretário municipal que está na Polícia Federal? Hoje foram trazidos para oitiva tanto o secretário de Finanças, quanto o procurador-geral do município. As investigações continuam? E os pequenos proprietários continuam denunciando? Até o momento nós temos seis pessoas que é percebido que tenham sido vítimas de atuação. Caso outras pessoas também tenham sido vítimas, elas podem, do mesmo esquema, com as mesmas pessoas, elas podem nos procurar que nós iremos encaminhar para o responsável pela investigação para que possamos realmente colher o depoimento e verificar se há algum vítima no nosso caso. E aí E aí Obrigado.